Oi pessoal, meu nome é Tuti Wakalaka, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você já é de casa, fica à vontade, já sabe como é que funciona mais ou menos aqui. Só que isso aqui é novidade, você nunca viu uma intro antes. Eu sou a artista, gravadora, editora, pessoa por trás do canal. Todas as redes sociais também são comigo. Eu altero cards pro jogo Magic the Gathering e outros card games, só ainda não tenho isso no meu portfólio. Quem quiser alterar card games, ela, comigo, altera até caixinhas. Eu altero coisas, uma pessoa alterada que altera as coisas, sou eu. Pra quem não entende o que é alteração de cards, basicamente as cartas originais de Magic the Gathering tem um formato específico, nós vamos lá e a gente modifica esse formato. Aqui tem um card original e aqui tem um card alterado. Esse aqui é o que eu faço, eu pinto com tinta por cima. Que nem eu expliquei no vídeo do Xenagos, que tem aqui no canal. Falando em coisas que tem aqui embaixo, que eu vou botar links, pro vídeo do Xenagos, que é onde eu explico todo o meu processo, materiais que eu uso, pincéis, etc. Também vou deixar o guia sobre como funcionam as regras para cartas alteradas em Magic the Gathering. E também vou deixar a minha tabela de preços, junto com como é que funciona pedir comigo, especificamente. Existem vários outros artistas, eu tô muito feliz que o mercado tá crescendo. E aí? Então, nós fazemos lives toda terça-feira, mais ou menos às 7 da noite, às 6 da tarde, mais ou menos isso. Também jogamos, às vezes a gente tem gameplay aqui nesse canal, a gente tem gameplay nas lives também. E eu só queria falar bem-vindos para quem tem receita chegando e agradecer para quem acompanha o canal desde o início. E muito, muito obrigada por me apoiarem. Falando em apoiar o meu trabalho, a gente também tem um padrinho, em que vocês dão uma quantidade mensal. E eu altero cards e entrego para vocês. O meu trabalho é uma coisa demorada, no sentido de uma coisa trabalhosa e que precisa de um tempo e dedicação da minha vida e não é o que paga nas minhas contas. Eu tenho outras coisas que eu faço para pagar minhas contas. Então, é uma coisa de hobby, realmente. Eu quero muito poder viver disso. Então, o apoio de vocês é indispensável para que isso possa ser minha futura carreira. YouTube, Twitter, Facebook, tudo está aí também para ajudar nisso. Tudo é tutuakalaka. Então, eu sou uma pessoa de fácil acesso e eu vou sempre tentar responder todo mundo o mais rápido possível. Eu também mantenho uma tabela bem legal com todos os meus clientes. Tipo, ninguém é esquecido. E se você sumir, eu vou te caçar. Desculpa. Por favor, me sigam por aí e espalhem minha palavra. Não sei o que eu posso dizer. Muito obrigada por ouvirem e, sei lá, curtam os vídeos. Deixem um comentário o que vocês acham das coisas. E eu estou sempre tentando crescer e melhorar, então saber o que vocês querem ajuda bastante. Um beijinho e tchau, tchau. Obrigada por terem minhas dúvidas para cá e... Eu fico envergonhada, desculpa. Obrigada por terem minhas dúvidas. Obrigada por terem minhas dúvidas. Desculpa, porque eu só estou fazendo aula. Eu vou parar a gravação agora. Obrigada por terem minhas dúvidas. 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 Legenda por Sônia Ruberti